Fala meus amigos de Youtube, aqui é o Alô Lopes gravando mais um vídeo do canal E hoje eu trouxe uma novidade aqui para vocês, uma novidade que eu acho que ninguém ainda nunca viu nesse canal Hoje eu vou mostrar filhotes de Rignac, e bora galera É isso galera, aqui já tem uns filhotinha aqui ó, aqui tem uns cinza, aqui tem uns amarelo Outro cinza aqui, curioso, que veio olhar aqui o que tava acontecendo Tem um albino aqui, cabra safado, e tem outro amarelinho aqui ó E aí rapaz, tudo bom bora? Tudo bem velho? Dá um olá aí pra galera do Youtube É, aqui tem esse daqui E aqui, tá os mais adultos aqui, tão mais grandes Aqui tá os cabra safado, já tão na troca de pena eles Tão mudando de pena Olha outro aqui, aqui tem mais diferente aqui Olha isso aqui, tá vendo que tem um verde aqui na sasa dele Ele não é só o cinza, ele tem um verde Aqui tem um azul Isso aqui parece que é um azul turquesa E lá atrás tá o bando Cadê? Tem um aqui que é meu amigão Amigão Será que é esse? Amigão É esse Ô amigão Eita, os outros vêm pra beliscar, velho Amigão não tem nem como brincar comigo Amigão Entende? É, amigão, bonito Esses outros aqui eu vou alisar, ele vem tudinho Vem logo tudinho Aí, quando eu tô alisando, eles vêm e beliscam meu dedo Amigão Deixa, tá vendo aqui, eles vêm logo Depois vem, amigão Olha, quero chamar a atenção, galera Ali tem um albino, tem outro azul Estão trocando de pena Por isso que eles tão assim, meio despenado Aí depois de dar a troca de pena Vai ficar tudo bonitão Olha lá, aqui, ali Olha isso aqui como tá, olha Tá vendo? Cinza com verde Esse é difícil mais encontrar essa cor, galera Isso aí é bem... é uma mutação, ele Difícil encontrar Aqui são todos filhotes E aí, galera Aqui, isso é amigão, né? Amigão, tu viesse pra cá, foi amigão Amigão bonito É não, esse não é amigão, não E é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Se inscreva aí no canal, galera Se inscreva no canal E por esse garotão aqui, ó Ele tá pedindo pra você se inscrever no canal E deixar o seu like também, velho E aí, se inscreva no canal E aí, gente...